A questão de você entrar com 2x0 no fundo? E jogamos do início com quase meio equipe fresco, que estava bem, com a possibilidade de poder trocar o segundo tempo, e já que tivemos nossas possibilidades para convertir e não pudimos, vamos voltar a dizer que vai ser cargo, que não jogamos da maneira que venia jogando este time, em quanto a todas as coisas que vocês falam e que poderíamos ter feito um partido melhor. O resumo é que o mais grande é que este time pode jogar muito melhor. Bom, Kudê, sobre... eu volto ainda na questão da escalação, porque um jogo de mata-mata hoje valia mais de 4 milhões de reais, a gente sabe a dificuldade financeira. Se você considera adequado mexer na equipe para um jogo desse, eu falo que tem outras partidas brasileiras, são 38 rodadas. O porquê não fazer mais mudanças contra o Cruzeiro, por exemplo, que é um clássico, mas é um jogo que você tem uma nova chance, e eu queria saber de você agora, como uma competição a menos, o elenco ainda é curto, ou você agora viu um outro cenário? Não, eu não vou falar do elenco neste momento, tem que tomar a responsabilidade da derrota, e isso é assim, quanto a parte financeira, como eu te falei, a gente estava preparada, toda a gente que jogou está preparada para jogar o jeito que venimos jogando, porque é o jeito que treinamos, e quando você troca e dá certo, é melhor, e quando troca e não dá certo, está errado 100%. O futebol é assim, e eu não vou opinar o dinheiro, mas já é importância como se fala, mas o dolor mais grande para todos é a derrota, não, não, neste momento, ninguém está achando o dinheiro que ingressou ou não, mas já é importância, coincido com você, mas o mais importante, o mais trascendente, que estava muito iludido com esta competição, e falo também de minha parte, e bom, é um dolor muito grande.